A Fundação Gaúcha do Trabalho recebeu só no mês passado 35 mil pedidos de seguro-desemprego. Já as agências do CINE ofereceram no começo de abril apenas 5.500 vagas com carteira assinada em todo o estado. São os reflexos da crise na economia que afeta em cheio a subsistência das famílias. Esperar pacientemente por uma oportunidade. Essa é a rotina em uma agência do CINE. O importante é sair daqui com a expectativa de voltar a ter a carteira de trabalho assinada. Eu vim na sexta-feira da semana passada e hoje eu vim de novo tentar mais uma vaga. Porque a semana passada infelizmente não deu certo e a gente não pode desistir. A gente tem que estar tentando todos os dias. Eu vim para aqui, correio atrás aqui, do emprego aqui, que lá na Bahia não tem. A oferta de emprego aqui é mais do que lá na Bahia. A oferta aqui é muito mais do que lá. 198 mil pessoas estão desempregadas no Rio Grande do Sul, segundo o levantamento feito em março pela Fundação de Economia Estatística. Esse número representa 10% da população economicamente ativa. 60% a mais que no mesmo período de 2015. Trabalhadores de serviços e comércio estão sendo prejudicados. Mas nada se compara à situação da indústria, setor que fechou 18% dos postos de trabalho. Eu era montador de veículos. Na GM, na Gravataína. E por causa de demissão, começaram a demitir pessoal, mandaram embora sem ser mais nem menos. Esses dados da indústria não é algo conjuntural, é algo muito mais estrutural que a indústria tem passado nesses últimos anos, né? Seja por redução da competitividade, enfim, é um processo muito mais longo. O recebimento do seguro-desemprego ameniza a situação de quem está voltando à rotina de procurar trabalho. Fui demitida em abril, praticamente, e hoje estou vindo aqui requerer o meu seguro. Está dando tudo certinho, fora está cheio, consegui sim chegar aqui em tempo. Mas tem muita gente que foi dispensada e não está apta a receber o seguro-desemprego. As regras para a concessão do benefício ficaram mais rígidas. Em 2015, cerca de 38 mil trabalhadores entraram a cada mês com o pedido de seguro-desemprego nas agências do FGTACINE no Estado. Este ano, a média mensal é menor, 34 mil, segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. No ano de 2015, houve uma diminuição considerável em relação às contratações. Ou seja, menos contratações, também menos pessoas estavam trabalhando. Por isso, também se explica uma diminuição do seguro-desemprego. Nesse cenário, que parece desolador, é sempre bom lembrar. Toda orientação para o trabalhador que vai fazer uma entrevista, realmente mostre o interesse e se dedique para aprender referente àquela empresa.